O One Piece é com toda certeza um dos animes mais populares da atualidade, se não for o mais popular. O anime, desde que chegou na Netflix, subiu ao topo e atualmente é o anime mais popular da plataforma Netflix. Sério, nenhum outro anime tem mais visualizações na plataforma do que o One Piece. Então, você já sabe quão grandioso ele é. E há um tempo atrás, o último arco que foi lançado de One Piece foi o arco de Marina Ford, que com toda certeza foi o arco mais esperado de One Piece. E provavelmente é o melhor arco do anime. Na minha opinião, ele é o melhor arco do anime. Daqui pra frente, nenhum outro vai superar esse arco. Mas enfim, não é sobre esse arco que iremos falar aqui nesse vídeo. O que nós vamos falar é o novo lançamento que está pra chegar na Netflix, que é o arco da Ilha dos Homens Peixe. Ou Ilha dos Tritons, como você prefere chamar. Essa é a nova temporada que será lançada de One Piece dublado. Só que eu já vou adiantando logo. O arco da Ilha dos Homens Peixe não é tão bom assim. Na verdade, ele é considerado como um dos piores, ou se não, o pior arco do anime. Então, antes de falarmos sobre qualquer coisa aqui nesse arco, é bom você já ficar com esse aviso. Mas assim né, tem uma chance da dublagem salvar um pouco esses novos episódios. Até porque, One Piece dublado, melhora muito o anime de One Piece. Então vamos ver, se isso vai acontecer com essa nova temporada. Bom, eu acho que já deu pra entender. Nesse vídeo, eu vou falar sobre esse arco, e também irei dar todas as informações sobre ele. Vou comentar sobre o lançamento do arco da Netflix, mas também irei falar sobre o arco em si. Vou comentar sobre a sua história, que é o seu enredo. Vou falar sobre os episódios, e etc. Então, se você quer saber tudo sobre o mais novo arco de One Piece dublado, o arco da Ilha dos Homens Peixe. Assiste esse vídeo até o final, pois eu tenho certeza que você vai gostar do que eu vou mostrar aqui. Mas antes, se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Renan Rogaciano. Meu Insta tá aparecendo aqui na tela, pra caso você queira me conhecer. E ó, dizem que eu sou muito bonito. Então, se você quer comprovar se é isso mesmo, segue lá no Insta. E também, eu não poderia continuar esse vídeo sem antes agradecer a todos os membros aqui do canal. Um muito obrigado mesmo a todos vocês que apoiam o canal mensalmente. Sério. E se você tá aí do outro lado, e também quer ajudar o canal, quer apoiar o canal, se torne membro. E assim você vai ter acesso a vários benefícios, incluindo acesso ao grupo da Zap. Se você for estar membro hoje, eu tô te esperando lá no grupo. E agora, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. E bem rapaziada, como eu já falei no início, o novo arco que irá ser lançado de One Piece dublado, é o arco da Ilha dos Homens Peixes. E também, como eu já falei também, né, vou repetir isso aqui, pra ficar fixado na sua mente. Eu vou adiantando que ele é considerado um dos piores arcos de One Piece. Mas nele é revelado muitas coisas importantes para a história. Então, por mais que seja um arco um pouco abaixo daquilo que nós vemos em One Piece, ainda assim, ele traz muitas coisas importantes para a história. O arco em si tem 58 episódios, que é uma quantidade mediana. Ele não é um arco pequeno ou um arco de transição. Ele é um arco até que ok. 58 episódios é muita coisa, então dá pra maratonar em mais ou menos 2, 3 semanas. E outra coisa também muito positiva dessa nova temporada, é que no arco da Ilha dos Homens Peixes, também teremos um aumento na melhoria da animação. Sim, a animação, a partir daqui, irá começar a melhorar cada vez mais. Então, a partir dessa nova temporada, One Piece meio que deixa de ser um anime que é considerado feio na sua animação. Porque querendo ou não, os primeiros arcos de One Piece são muito mal animados. Mas a partir daqui, tudo começa a melhorar. Inclusive, já dá pra ver nessas imagens que eu tô mostrando aqui, que a animação melhora bastante. Mas bem, agora, eu irei dar um breve resumo sobre o arco. Falando um pouco sobre o enredo dele. Nessa nova temporada, os chapéus de palha irão se reencontrar após dois anos separados. Pois teve um time skip após o arco de Marineford. Se você não sabe o que é isso, basicamente, com o fim do arco de Marineford, terá um salto temporal de dois anos na história. Ou seja, a partir dessa nova temporada, desse novo arco que irá se iniciar, teremos agora um salto de dois anos. Ou seja, o Luffy e todos os outros personagens estarão dois anos mais velhos. Todos eles passaram por seus devidos treinamentos e todos agora estão mais fortes. E bem, no início, meio que eles chegam numa ilha e vão explorar essa ilha. E lá, eles descobrem e conhecem o vilão que irá protagonizar esse arco, que é o Rod Jones, que vai ser, como eu falei, o principal vilão, o principal antagonista. Ele será o cara que os chapéus de palha vão ter que derrotar. E essa nova temporada é um arco muito reflexivo. Sério, ele fala muito sobre preconceito e as indiferenças entre as duas raças, que é a raça dos humanos e a raça dos homens peixes. Meio que a gente começa a entender um pouquinho do que é isso, lá no início de One Piece, né? Quando vemos o Arlong e os outros homens peixes. Mas aqui, essa temática vai ser bem aprofundada mesmo. Mas enfim, eu não vou falar muito mais sobre esse arco aqui, pra não dar spoiler e estragar a experiência de vocês. Mas em resumo, o arco deles homens peixes é crucial em One Piece por várias razões. Além de ser uma transição para o novo mundo, ele aborda temas importantes de maneira sensível e bastante emocionante. Desenvolve profundamente personagens novos e antigos. E ele estabelece novas dinâmicas e alianças que serão vitais para a trama futura do anime. É um arco que combina ação, emoção e reflexão. Tornando-se um dos momentos memoráveis na jornada do Chapéu de Palha. Então, pode ficar empolgado pelo menos com isso. Por mais que o arco não seja tão bom, é um arco que agrega para a história. E agora falando mais especificamente sobre o lançamento dele na Netflix. Bom, o arco em si já está cadastrado no sistema interno da Netflix. Os episódios e a dublagem já estão prontos para ser lançados. Só falta mesmo a liberação da Netflix para o público. É provável que esses novos episódios, essa nova temporada, seja lançada já no mês que vem. Ou no máximo em agosto. Tudo indica que esses novos episódios serão lançados nesse período de férias. É sério, é 90% de certeza. E por mais que esse arco não seja considerado tão bom assim. Mano, vale a pena assisti-lo. E eu acho até que o que faz esse arco ser visto como um arco tão ruim. É que ele é lançado após o arco de Marineford. Que é como eu falei, um dos melhores arcos de One Piece. E isso se não for o melhor. Muita gente, assim como eu, considera a Marineford como o melhor arco de One Piece. E após ele, vem o arco dos Tritões. Vem o arco da Ilha dos Homens Peixes. Aí como o nível cai bastante, porque, querendo ou não, o arco de Marineford é um arco completamente absurdo. Ele eleva o nível de One Piece para um nível muito alto. E querendo ou não, é normal o próximo arco não ter o mesmo nível de qualidade. Então, ele ter caído um pouco fez todo mundo ficar meio que decepcionado. Porque saíram de um arco absurdo como Marineford. E entraram num arco mediano como a Ilha dos Homens Peixes.